Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Bom, rapaziada, chegaram aqui no jogo, mano, duas novas skinzinhas aqui, ó, inclusive uma roleta nova, né, mano, roleta da oferta cibernética e três roletas especiais, mano, três roletas especiais? Pera, ó, essa daqui é a roleta da oferta cibernética, é o que a gente quer, Battle Angel, né, ela é lendária. Ah, ela tem o Battle Angel lendária, o Cyborg também lendária, que a gente não tem, são essas duas novas skinzinhas que, mano, cá entre nós as duas são bem bonitinhas, é, ainda não vi como que é a Battle Angel dentro do jogo, né, mano, o anjo de batalha, o Cyborg eu já vi, achei muito massa. Beleza, e o que que é essa outra aqui? Ah, é a roleta das especiais, mano, e inclusive voltou a Nyx Ametista, só que só com 0.6% de chance de vir. Caraca, dragão infernal, tá, bom, essa roleta aqui é boa, mano, pra vocês que querem aí as skins especiais, ela é uma boa opção. Como eu já tenho todas as especiais, tá me faltando, deixa eu ver as skins que estão faltando aqui pra gente completar a nossa coleção, rapaziada. Eu acho que tá faltando a Supergirl, né, que é na roleta comum, não peguei ela até hoje, porque lembra? Mano, ela demorou muito e não veio. Ah, tem que girar um pouco na roleta do futebol também, né, falta só essa daqui da roleta do futebol. E essas duas novas, mano, realmente, essa skin aqui nova é muito bonita, velho, muito top, inclusive eu quero já pegar ela pra fazer uma gameplayzinha, porque, mano... Vambora aqui, tá, então, rapaziada, ó, já deixa o seu like aí no começo do vídeo, se você não deixou ainda, tá, mano? Já deixa aí agora pra você não esquecer, já vamos meter 10 aqui, ó. Se inscreve-se, ó, caso você não for inscrito do canal, tá, mano? E é isso, velho, vambora, já começamos pegando o Robin Hood vermelhinho aqui, mano, e é isso, roleta da oferta cibernética. Lembrando, tá, rapaziada, que essa roleta aqui vai ficar só por tempo determinado, tá? É só por um tempo limitado que essa roleta vai ficar aqui. Pra ser mais específico, deixa eu ver até quando que ela vai ficar, e eu já falo pra vocês aqui, sem precisar fazer corte, sem precisar fazer edição, sem nada, ó. Vai tá aqui nos anúncios, a roleta vai ficar até o dia... Tá vindo nada aí mesmo? Ué, menino, a roleta vai ficar até quando? Não tá falando aqui não, mano. Eu, hein? Ah, é Black Friday, é roleta de Black Friday, tá? É roleta de Black Friday, mas realmente eles não tão falando aqui quando que essa roletinha aqui da oferta cibernética, e a outra lá das especiais, eles não tão dizendo aqui não, mano, quando que vai sair de dentro do jogo, mano. Não estão dizendo, só falaram que chegou a Black Friday No... Black Friday Chegou a Black Friday Aqui dentro do jogo, não pegamos nada, não pegamos nada E que é isso aí Mano, não pegamos nada, vamos ter que meter mais 10 Aqui, ou seja, já são 1.800 gemas, tá mano Pro ralo, beleza E por falar em gemas Por falar em Gemas, um felizardo Aqui desse vídeo Que tiver o comentário Mais curtido Um só, esse aqui vai ser um só O felizardo que tiver O comentário mais curtido Vai levar 1.200 gemas aí Pro bolso, beleza? Lembrando Que na hora que você fizer o comentário O comentário tem que ter a ver com o vídeo Tem que ter a ver aí com o conteúdo do vídeo E você tem que colocar o seu nick no comentário No final do comentário pra eu poder te enviar as gemas Beleza, mano? E é isso, vambora aqui, véi É... Meu amigo Tá doído, viu, rapaziada Nossa, tá dolorido isso aqui, menino 1.800... Opa Ai 1.800 gemas Por enquanto Nem o cheiro Nós não sentimos O ciborgue Nós sentimos o cheiro dele agora Tá com um cheiro muito bom Não, não, um cheiro de suvaco forte Aquela armadura dele ali, menino Deve tá suando forte Opa Ai, menino Desgramado Ó, véi 1.800 gemas Vamos agora pra 2.700 Gemas Aqui, tá, mano Tentando pegar aqui O Battle Angel O anjo de batalha Ou o ciborgue, mano Tô com um machucado na careca aqui, véi É, não sei se tá dando pra ver aí Tá dando pra ver, tá vermelhinho É, menino É, vai ficando velho Vai começando a acontecer as coisas Opa, parou Ah, mano Ô, véi Essa esquizinha aqui Já veio um milhão de vezes Com o ciborgue do lado Ou com o Battle Angel do lado Ô, mano Vamos aí, fi 2.700 gemas Quanto custa 2.700 gemas? Peraí que a gente já vai ver A hora que acabar essa roletada aqui Parou Ah, mano Ai, meu amigo do céu Bolsinho do tio Catechista, ó Dolorido, véi Dolorido Ó, véi O Wingardium Leviosa ali O Dumbledore, véi Ô, vamos aqui, menino Mano, já peguei todos os Robin Hood, rapaziada Já peguei Robin Hood vermelho Robin Hood verde Robin Hood azul Daqui a pouco aparece um Robin Hood especial aí Prateado, menino Não é possível Seria uma boa Porque esse Robin Hood é bonitinha, véi Mas, mano Que isso, véi Que isso, cara Não é possível Olha aí Toda hora para do lado, véi Mano Ó Já foi 2.700 gemas Mais 900 agora Vão ser 3.600 gemas Quanto custa 3.600 gemas? Aproximadamente 600 reais Ó 600 reais não, mano Calma, calma, Garena Aproximadamente 60 reais, mano 60 reais Pra não ganhar Nada, mano Tá muito caro isso aqui Opa, recebeu uma notificação no meu celular aqui, ó Olá O saldo da sua conta acabou de zerar Faça o empréstimo agora Não, menino Não, não Recusar, recusar Não quero empréstimo, não Ai, parou do lado de novo, véi Que isso, mano Que isso, cara Vamos aí, vamos aí, mano Ah, não, rapaziada Qual que é o sofrimento disso aqui? Nós vai pegar Eu não vou cortar esse vídeo Vocês vão ver quantas gemas nós vai gastar pra pegar isso aqui, véi Na moral Na moral Vocês vão ter que ver, mano O mundo tem que ver isso Isso a Globo não tá mostrando, né? Vai ter que mostrar, menino Vamos ter que mostrar Velho Ou eu sou muito azarado Ou tá muito roubado isso aqui Veio Ah, mano Comenta aí se você já pegou uma das duas novas skins Ou já pegou as duas Comenta quanto que você gastou aí, menino Por favor Se você falar que gastou menos de mil gemas e pegou as duas Eu já nem quero ser seu amigo mais, mano Ô, véi Que que é isso aqui, mano Na moral, rapaziada Que isso aqui, véi Vamos, fi Pelo amor de Deus, véi Olha isso, rapaziada Não veio Nove, dezoito, dezessete, trinta e seis Quarenta Agora vai ser quatro mil e quinhentas gemas, mano Quatro mil e quinhentas gemas E toda hora acontece isso, ó Vem uma da que a gente quer Duas que a gente não quer E outra que a gente quer Toda hora tá acontecendo isso, mano Vou chorar, véi Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, mano Quatro mil e quinhentas gemas, amigão Quatro mil e quinhentas gemas E sabe o que a gente pegou? Pegou Depressão Pegou Com a gripe forte aqui, agora E tá Rapaz, tá me dando Véi Eu tô ficando tão nervoso, rapaz Tá me dando vontade até de Surtar um Uma 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 Olha só Olha só Você nem Entende? Oh, mano, o que que é isso, velho? Mano, não é skin especial, não, jogo Essas duas skins novas que vocês lançaram É skin normal Skin lendária Tá com a chance de vir skin De skin especial? Um por cento? O que que é isso, velho? Quatro Veio 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 Ufa 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 Só faltava Não vim, né? Quatro mil e quinhentas gemas Pelo menos a que a gente mais quer, né? Que é aqui, ó O Jeg and Jack Jeg and Bondens Ela veio, mano Então, ok Então, mano Só pro vídeo não ficar gigantesco É... Depois eu pego a outra skin Vamos fazer uma gameplay com essa skin aqui Que tá muito top, mano Tá muito, 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 muito top, velho Deixa eu ver aqui, ó O que que a gente vai colocar Essa daqui Brilhozinho, né, mano? Brilhozinho, brilhozado, douradão Porque é o que combina com ela, né, mano? Ou o coro... Não, o coro... Não, é tudo feio, mano É, o raiozinho é da hora Mas eu vou de brilhozinho Que tá filé Vamos embora pra partida Bora aqui, então, rapaziada, mano Vamos tentar fazer uma gameplayzinha bem clean, tá ligado? Bem topzinha Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui, né, mano? A coroazinha O que que foi aquilo ali? Ah, é os perus, mano É os pirugulugulu E eu falo, ah, velho, que isso? Como que já deram uma pancada ali E o soco nem tava habilitado ainda dos emotes, mano? Essa skin, rapaziada Vou falar uma parada pra vocês, mano É uma das... Mais... Eita, lascou É uma das mais bonitas do jogo No quesito desenho, tá, mano? Se não for a mais bonita, tá, velho? É uma... Ó, a bolazinha pra mostrar que nós estamos em dia, ó Ah! É uma das mais bonitas do jogo Se não for a mais bonita, tá? Mano, olha os detalhes da skin, mano Da armadura, das asas, mano Muito bem feita essa skin Foi, tá, mano? Foi muito bem feita Parabéns, velho Muito top Tem tudo pra ser uma skin Tinha tudo pra ser uma skin especial, na verdade, velho Só faltou um brilhozinho ali Um gulugulu, mano E ia ficar brava Muito top A única coisa que eu achei que tá mais obeso Que podia ter melhorado nessa skin, rapaziada É o cabelinho, tá, mano? O cabelinho faltou um detalhezinho ali Faltou uma paradinha um pouco mais legal Tá, mano? E querendo ou não Essa... Essa... Esse anjo de batalha aqui Tá... Tá meio acima do peso, viu, menino? Tá parecendo a minha mãe, velho Baixinha Meio gordinha Mas tá bom, tá bom Tá bonitinho Tirando... É a armadura, né? Porque tem uma armadurona lá, ó De metal Metálica E aí dá essa impressãozinha Aí, mano De resto, mano Skinzinha muito top Muito bonita Óbvio Não é a minha favorita, tá, mano? Não é Mas não tem como negar Que a skin em si ficou muito bonita Muito bem feita, né, mano? Perto das outras skins antigas do jogo Isso aqui tá outro patamar E olha a piruzada não para Coloca, 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 coloca Coloca, 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 coloca Coloca, 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 coloca Olha o Bloco e Dead tá até... Ai, calmou Eita, matei o menino? Matei o menino, velho Não, matei não Ele tá ali, ó O ursão da Coca-Cola Eu vou matar ele Porque aqui é Pepsi, rapá Aqui é Pepsi Não é que você gosta de Coca-Cola não Porque aqui é Pepsi, rapá Bom, mano Tudo certo até agora Vamos ver se a gente consegue trazer Tem peru aqui, mano? A vitória pra casa Não tem peru, tá, mano? Então eu vou tentar Trazer a vitória pra casa Por enquanto rolou tudo certinho aqui, mano Vou tentar fazer uma gameplayzinha Sem muito embromation, tá, mano? Vou fazer o simples Ó, o meninão ali, ó Eita, o menininho tá jogando bem, velho Vai por cima Fez a boa Mas aqui eu fui por baixo Joguei mais certo Joguei mais safe Joguei aqui a bulazinha padrão do padrão Aqui a gente vem Pula aqui Faz isso aqui, ó Vem e é isso, mano Eita, cadê o menino? Ele caiu? Ele tava perto de mim Vitóriazinha aí Com a nova skinzinha Que nos custou 4.500 gemas Acho que foi isso, mano 4.500 gemas Vitóriazinha aí Pelo menos foi traga Pra casa Nossa coroa Do nosso anjo de batalha Firmou, mano Amanhã eu posto um vídeo Continuação desse vídeo Pra gente trazer aí Pra ver quantas gemas A gente vai gastar Pra pegar a skinzinha do Cyborg E trazemos uma gameplay Aqui com ele também, mano Fechou, rapaziada? Então é isso Vou ficando por aqui Tamo junto demais Valeu Falou E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma